Música Eu chamo a menina Ekadaz Lajindo, tenho 11 anos, fui na 7ª classe, turma 2, estudo na escola, a primeira, a primeira e a segunda graus de Nambir. Quando aconteceu o ciclone de Neu, as salas ficaram danificadas, algumas turmas ficaram aglomeradas e alguns alunos estudavam em sombras. Também tinha alunos que estudavam no sol, porque algumas árvores ficaram sem folhas. O ciclone destruiu-se alguns tetos, algumas paredes, os vidros se partiram assim. Ficamos sem estudar uma semana depois que eu fui ciclone. Perdi algumas matérias e ficamos um pouquinho atrasados. Ficamos dois anos a estudar sem teto, não estudávamos fora. E quando havia chuva nós molhávamos e sempre queimávamos com os raízes celulares. Hoje, com a reabilitação das salas, sentimos-nos completos. As crianças estão nas salas melhoradas, salas conviccionais, um teto bem organizado. Quer chova, quer faça a ventania, nós estamos lá com as crianças, não interrompemos as aulas. As crianças estão em cima das carteiras. Agora que tem teto, nós gostávamos de ir à escola, assim, agora temos, estudávamos 100 dificuldades. As turmas já não foram enumeradas e estudávamos à vontade, tem carteiras. Agora que a escola tem cobertura, a gente sinto muito feliz. E também está agradecida a todos que ajudaram a levantar a nossa escola. E aí Amém.